Um vídeo para você aqui no seu canal Clube Rádio News Galera, nesse vídeo vamos falar do Banco Pan que está surpreendendo muita gente A mim ele não surpreende porque eu já conheço o Pan há muito tempo Inclusive eu gosto muito do Pan e falo bastante bem do Banco Pan aqui no meu canal Clube Rádio News Eu sou cliente do Banco Pan desde 2011, na época que ele era Pan-americano Não pertencia nem a Caixa Econômica Federal e nem ao BTG Pactual Pertencia ao Grupo Silvio Santos Depois ele foi vendido para a Caixa Econômica Federal e para o BTG Pactual E aí o BTG Pactual comprou a parte que estava na Caixa Econômica Federal Agora ele é dono sozinho do Banco Pan Agora não, já tem algum tempo Mas eu sou cliente do Banco Pan há 13 anos E aí a Miri nunca surpreendeu porque eu sempre conheci o Banco Pan E rapidamente foi me aprovado o cartão de crédito, financiamento, empréstimo pessoal Enfim, gosto bastante do Banco Pan E aí o seguinte, ele e o Banco Pan para muita gente, muitas pessoas também Ele é bom, andou um pouquinho de uma paradinha Ele parou de aumento de limite, de aprovação, outras coisas e tal E aí agora ele voltou a dar limite com força, com vontade mesmo Inclusive é aumento de limite Bom, deixa eu falar sobre este assunto Só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível se inscreva no canal Seria bom você clicar no sininho para receber novos vídeos Também deixa o seu like se você gostar do conteúdo Seu comentário E bora falar sobre este assunto Bom galera É o seguinte, mensagem puxa aquele que vem do próprio aplicativo para você Não é SMS, vem via telefone E-mail, via Gmail ou outro provedor de e-mail Qualquer um provedor de e-mail Mas o puxa é aquele que vem diretamente do aplicativo Inclusive fica ali um íconezinho de que você recebeu uma mensagem Bom, e aí o seguinte Como a fatura fechou Foi avisado que se eu pagar a fatura Conforme que você está escrito Olha só, a sua fatura fechou Ganhe aumento de limite no seu cartão com o final Eu paguei ali o final, né? Com os quatro últimos números Pagando o valor total da fatura Até a data de vencimento E mantenha o seu CPF regularizado Bom, o seu CPF regularizado é o seguinte O que é CPF regularizado? Regularizado Sempre está ok o CPF lá na Receita Federal Qualquer coisinha, né? Manter sempre legal lá Não deixar cancelar Ou qualquer coisa desse tipo E principalmente nos birôs de crédito Que são Serasa, SPC, Boa Vista e outros mais, ok? Deixar sempre limpinho Nunca ficar lá inadimplente E aí você está ok Pagou a fatura até a data do vencimento Você tem aumento de limite Conforme essa informação que vocês estão vendo aí Não sei se está mandando para todos os clientes Mas para mim, mandou E de repente manda para você também E aí o seguinte Não custa nada você então Fazer o que está pedindo ali Você vai ter que pagar a fatura mesmo De qualquer forma Então vê se paga a fatura dentro da... Antes, nesse caso, até o vencimento Dentro ali da faixa do vencimento E aí mantenha o seu CPF regularizado Para que você tenha esse aumento de limite Conforme a informação que você deve ter recebido Para aqueles que não recebeu De repente não é válido De repente só está sendo válido Para quem que recebeu essa mensagem Eu recebi e aí eu vou realmente pagar Na data exata Ou seja, até a data do vencimento Que vence no dia 12 Bom, eu estou gravando esse vídeo Hoje, dia 4 de julho de 2024 Então dia 12 Tenho 8 dias Então durante esses 8 dias Eu pagando Eu tenho essa promessa de aumento de limite Vamos ver Já aconteceu isso antes Já fiz Já tive aumento de limite Agora eles mandaram de novo, ok? De repente é uma... Como eu posso dizer assim? É uma metas, né? São joguinhos que ele está fazendo Para que a pessoa sempre fique em dia Nesse caso, como eu sempre fico em dia E aí eles mandaram para mim Não estão me dando um alerta nem nada Só estão falando que se eu pagar em dia Vai ter então aumento de limite E quem sabe você recebeu esse SMS também Banco PAN É bandeira Mastercard Sem anuidade Isso é no cartão múltiplo do Banco PAN Sem anuidade Ele também tem o cartão ELO Sem anuidade também Múltiplo da conta Que é crédito e débito Sem anuidade mesmo De verdade O que tem anuidade São outros cartões do PAN Igual Não sei se ainda existe o DAFIT Da bandeira Visa E também O Melios O antigo Melios Que era emitido pelo Banco PAN Também está comprando anuidade E parece que o Buscapé Mas o cartão de crédito Da conta Crédito e múltiplo Tanto ELO ou Mastercard Não tem anuidade Inclusive o meu não tem anuidade Ok Bom E aí o seguinte Para você ter Se você nunca teve conta no Banco PAN Basta você então baixar o aplicativo Aí no seu smartphone Não importa se você tem Android Ou se você tem o iOS Baixe o aplicativo E abra sua conta E aí nesse caso Você vai ser aprovado No cartão múltiplo Que poderá vir o ELO Ou poderá vir Mastercard Sem anuidade E é só partir para o abraço Galera Muito obrigado Por ter ficado até o final do vídeo Espero ter ajudado vocês Se vocês receberam Esse SMS Na verdade SMS Não Se receberam essa mensagem PUS É só então você Seguir ali Que você vai ter o seu aumento de limite Se você não recebeu De repente O sistema não liberou para você Mas se você já é cliente É só você aguardar Então que você vai receber Os seus aumentos de limite normalmente E se você não é cliente Abra uma conta no Banco PAN Como eu disse Basta baixar o aplicativo Do PAN Aí na sua loja De aplicativo Do seu smartphone Um abraço